Deixa eu voltar com ele agora pra saber. Credo, você já comeu o cuscuz todinho? Não, Manuela, não fui eu não. É porque, na verdade, nós fomos pegar o cuscuz aqui e o bicho implodiu. Ele explodiu tudo aí porque tava com muito... Aí eu vou te contar o segredo agora que eu não te contei da outra vez. O que fica em cima aí, Manuela, é leite de coco. Isso me explica melhor. Que delícia! Eles comem o cuscuz coco lá no Pará. E casca ele, bate o liquidificador... Ah, esse leite de coco não é comprado, né? O Fred, a gente tá com um sinal ruim, peraí. Volta pra mim aqui, pra gente tentar só ajustar o sinal aqui, porque eu não tô conseguindo enxergar nada. Tá parecendo a hora que o Fred tava fazendo mistério, sabe? Mas agora que ele já revelou o que é por cima, você já pensou, gente? Tem gente que reclama que o cuscuz fica muito seco, né? Aí se você jogar um leitinho de coco ali em cima, deve ter um coco enralado ali também, né? Pra ficar ainda mais saboroso. Já conseguimos voltar? Melhorou o sinal? Deixa eu ver se a gente volta lá com o Fred. Fred, agora sim! Coco ralado então, meu amigo. E aí, ficou bom? Ficou, Manuela. Eu vou até pôr aqui. Deixa eu... Olha a sarova que eu faço aqui. Ó, você de casa. Eu como de tudo. Aí eu botei o café rancheiro aqui, ó. 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 Hum. Manu, é o seguinte. Eu pego com o que aqui, ó? É isso aqui mesmo. Ó. O segredo é esse aqui, ó. Você põe ele aqui dentro. Aí joga o leite de coco. Aí você pega o leite de coco. Ah, sim. É. Ó. Olha aí, ó. Ô, Fred, mas me conta aqui uma coisa. Já que ela falou o que é. Aí você joga o leite de coco. Eu quero saber. É leite de coco, só ele mesmo? Não mistura com nada? Com mais um pouquinho de leite? Nada? Manu, ela tá perguntando. O que que é isso aqui? É só o leite de coco, é só o coco batido, é? Só o coco. O coco com açúcar. Você coloca um pouquinho de açúcar. Ah, ele tem açúcar. Aí você coloca o... O coco seco e bate o liquidificador. Coloca aquela agrinha do coco também. Ah, eu vi. E fica bem molhadinho, né? Olha aí. Deixa eu mostrar aqui, Cidne, ó. Olha aí, Manuela. Fica assim, ó. Não é garrafinha não, né? Aí eles fazem... Não, não. Aí bate, aí faz aqui. Ele bota um pouquinho de açúcar, ó. Olha isso. Olha como é que fica. Aí você mistura bem aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ficou bom o negócio. Ó. E ele enche a boca. Nossa, delícia. Ô, deu vontade, hein? Manuela. Ó, deixa eu te falar. A gente fez até outra aqui. A gente tinha destruído um ali. Mas aí o que que acontece? O cuscuz tava bonitinho. Aí colocou lá aquela bagulha. Não foi fazer outra e esqueceu no fogo, irmão. Olha o que que deu. Olha aí, ó. Pensa no bicho que tá duro o pau, menina. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Duro o cacete, né? Pensa que não vai não. Vai só o outro. Manuela, eu não conhecia. Agora me conta o negócio. Isso aqui é comum na casa de vocês? É sempre? Não, é de vez em quando. É. Quando meu esposo tá aqui, tem que fazer direto. Agora, quando eu estou aqui sozinha, eu não faço, lógico. Mas quando ele tá, tem que ter esse cuscuz. É? Ele gosta, né? Ele é paraense e ele gosta. Qual que é o segredo do cuscuz soltinho? Geralmente a gente deixa ele de molho, né? Um dia antes. Aí, mais tarde ou amanhã, você coloca na cuscuzera. É. E deixa fazer no fogo baixo. Vai levar pra... Vai levar... Vou levar pra Manuela. Hã? Deixa queimar. Agora, quando deixa queimar assim, irmã, como é que faz? Ah, a gente... Não, a gente joga fora isso aí. É, isso aqui tá... Não, não. Não, isso aqui eu vou levar pra Manuela. Não, vou mandar um especial. Não, ela gosta dessa parte crocante aqui, ó. Olha aí, Manuela, essa parte crocante é a sua. Você gosta de mim, hein? Manu, que coisa gostosa. Eu quero até aqui bater um papo aqui rapidinho com as vizinhas, porque... Ah, você fez o convite e todas vieram, né? Vieram. Que maravilha. Você, inclusive, ajuda algumas delas aqui no salão. Ajuda, a Juliana. A Juliana. Qual que é a Juliana ali, ó? É a maquiadora. É a maquiadora. Ela é filha sua. Minha filha. Que é gêmea dessa aqui. Isso, da Verônica. Essa aqui é gêmea. Isso. É, e aquela ali, a Dudinha. A Dudinha. A Cida, minha cunhada. A Cida, cunhada. Cunhada é parente, é cunhada? É. É? É, claro que é. Cunhada é parente? Claro que é. Ela vem muito encher seu saco meditado? Não, ela me ajuda muito. Ajuda? Uma cunhada predileta. Quantas cunhadas você tem? Só ela. É por isso que eu não desse tanto. E essa aqui? Essa aqui é minha vizinha, a Dulce. A Dulce. Maravilhosa. A Dulce é maravilhosa. Essa aqui é a Consuelo. Minha vizinha também. Maravilhosa. A Dulce, Dulce, ela não comeu cuscuz ainda não, né Dulce? Você comeu agora? Você gostou? É a primeira vez? Espera aí. Deixa eu falar com ela. É a primeira vez que você come cuscuz na vida, Dulce. É a primeira vez que eu come. Gostou? Gostei, amei. Gostei muito cuscuz com coco. Nunca tinha comido cuscuz, Dulce? Gostei do prédio, mas nunca faz fazer. Eu preciso, eu vim aqui pra ela fazer. Olha, gente. Ô, ô, Manuela, lavando roupa suja. A outra, essa aqui tem um ano que diz que vai fazer o cuscuz, não faz. Hoje eu vim sem comer o cuscuz. É verdade. Manu, vou te contar um segredo, ó. Vem cá, Cígeri. Me surpreendeu. Você já tinha comido cuscuz, meu amor? Não. Não? Comeu não? Não, tu vai comer agora comigo. Não, vai dar um dedo, né? Dá a colher, dá a colher que ela vai comer. Eu já comi? É. Não, me dá uma colher, outra colher pra ela aqui. Não, ela come o meu mesmo, eu tô saudável. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Come aí, minha filha. Vamos experimentar. Que rufem os tambores, comendo cuscuz. Obrigada. Aê! Agora tem que falar que é bom. Sou rito, você tá ao vivo, criatura. Aí. Faz aquela cara de... Aí, ó. Tá bom? Nossa, ela voou farela de cuscuz pra todo mundo até lá. Gostou? Coma um pouquinho, minha filha. Não, uma um pouquinho. Manuela, é isso que é gostoso. Esse bate-papo, obrigado por nos receber na sua casa hoje aqui. Nossa, eu te agradeço demais. Fiquei muito feliz de você nos receber trazendo essa receita que a gente não conhecia, que era o cuscuz paraense. A Manuela, quando eu falei hoje mais cedo, ela estranheu, mas como assim e tal? Mas é porque o jeito de fazer o cuscuz aqui é diferente, que é com esse caldo aqui, que é o caldo de coco feito. Ele não é comprado, esse aqui é batido e feito. Feito na hora. Na hora com o cuscuz. Nem sempre dá certo, porque, por exemplo, hoje a gente queimou o cuscuz, mas faz parte porque ao vivo é desse jeito. E aí, fala pessoal em casa, quem quiser participar, chama porque vale a pena, porque é gostoso. Gente, vem, é maravilhoso. Esse menino aqui é espetacular, viu? Amei! Deixa eu ver quem é, menina. Deixa eu ver quem é. Pera aí, que é? Pera aí, só um minuto. Alô? Quem é? Ele tá atendendo o telefone dela. É o Raimundo, que ia falar com você. Diz que ele quer cuscuz, vai lá cuscuz. Manu, vou levar o cuscuz pro pessoal de casa, viu? Tchau. Ele tá vendo ela na televisão. Assiste aí, depois os comenta comigo. Coitada, Manuela. Assiste aí, beijo, tchau. É cobrador, é? Não, telespectacular de Bela Vista de Goiás, velho. Manuela, por aqui a gente vai ficando agradecendo aos nossos parceiros. Um beijo, Manuela. E obrigado por receber a gente aqui, tá? Nossa, eu que agradeço muito demais. Obrigado a vocês que participaram conosco, obrigado de coração. Vamos dar um tchau cheio de cuscuz pra Manuela? Tchau, Manu. Tchau. Obrigada, Fred, meu querido, adorei. Fred tá autêntico, né? A Meire também, que gracinha. Que bacana receita. Olha o que ele aprontou no cuscuz dela, gente. Colocou tanto molho lá, tanto leite de coco, que destruiu o cuscuz da mulher. Imagina só. Que delícia, eu adorei essa participação. Amei essa receita. Confesso pra vocês que já me deu água na boca. Eu amo cuscuz desse jeito, nunca nem tinha visto. Vou experimentar, viu? Meire, obrigada. Todas as participantes também. O Fred Silveira, obrigada, meu querido. Show de bola, como sempre. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.